No vídeo de hoje nós vamos dar tiro aqui no Death Terrors até pegar ele e ainda por cima vamos comentar alguns combos, algumas sugestões de times que eu pretendo testar com ele em futuras lives também. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenji, Sanseia Awakening. Lembrando que eu não sei quanto que esse vídeo vai demorar porque como a minha boca está costurada, eu não posso ficar falando muito, eu espero que não seja tão longo igual foi o da Sasha, né? Mas é isso, vamos rodar aqui só os eventos para ver se a gente vai conseguir alguma coisa a mais referente a fragmento, referente a conta principal. Eu não vou postar as 40 diárias, eu vou postar aqui no Nemplay mesmo, mas vai ser uma temática de ir respondendo um comentário por dia e 40 diárias, tá? Deixa eu só ver aqui onde está a roda da infortuna, né? Vai que vem fragmento, mais vai vir cosmo, vontade estelar e amizade. Olha, v3 gemas, já v3 gemas, já tá melhor, vamos fazer a troca limitada aqui, eu acho que eu já troquei. Eu esqueci de trocar no domingo, né? Infelizmente, deixa eu ver aqui o tesouro, não o caçou tesouro. Vamos ver se vai dar coisa boa aqui. Olha, um baú, 5 frags. Mais um baú, baú que é bom, né? Nessa conta é bom, que falta um tanto que se erra aqui. Então, beleza. Lembrando que hoje eu vou fazer live, tá? Testando ele, build 7 livros e todo um também. Vamos ver como ele vai sair com build 7 livros. Vamos ver aqui a sua apresentação, cara. Esse dente dele, pra fora, ele tem esse dente mesmo no mangá, gente? É muito tosco. E do mesmo jeito que não teve no chinês algo aqui, né? Da explosão, os efeitos. Eles o param pro global sem finalizar, né? Enfim, vamos lá. Então, estou conseguindo que eu tenho umas gemas, várias aí temporárias. Então, foi. Enquanto vamos dando tiro no vácuo, né? Os combos que eu pretendo testar com o Death Terrors, alguns podem virar vídeo, outros eu não sei. Algumas gameplays no mínimo razoável, com alguma apresentação legal. Vou trago aqui pra vocês. Mas o primeiro é o Evil Saga, né? Que muitos jogadores mandaram comentários. Nossa, testa o Evil Saga com ele, não sei o que. Mas eu já tenho vídeo do Evil Saga que há muito tempo. Foi um dos primeiros, segundo vídeo de PVP do Death Terrors. Foi do Evil Saga aqui no canal. Já tem aí, pra quem não viu. Pra quem não conhece. É você acelerar alguém do inimigo que só vai dar o ataque e o Evil Saga vai pular nele. Um Campos Divino, Tarantão, por exemplo, né? Então, é uma coisa que vai depender do time do inimigo. Nossa, sete fragmentos. Então, isso aí vai ser bem dependente da sorte, né? Que o inimigo vai escolher. E é isso. E lembrando que o Death Terrors, como ele gasta 3 de energia, tem grandes chances também do inimigo não gastar 3 de energia e assim, loupar o Saga Marigno, o seu Death Terrors também. Isso aí já, né? É um complicador, mas vida serve, né? Outro combo que eu pretendo testar com ele é do Toro Divino. O Toro Divino, né? Substituir o Dish pelo Toro Divino. Se o inimigo não tiver a necessidade de eu ter que acelerar o Toro Divino, não acelera, né? Deixa lá a skill pra usar em algum momento oportuno, caso haja necessidade. Então, a galera que gosta de utilizar o Toro Divino, isso vai ser bem interessante. Outra estratégia que eu gostaria de, talvez, usar aí, seria o Milo finalizando todo mundo na rodada 3, no caso, o Milo Divino, tá? Eu não sei como que ficaria essa formação, só que tive a ideia. Então, o Milo já estacou na rodada 2, chega na rodada 3, deve estar a ponta o dedo pra ele. E o Milo faz as piruetas lá na rodada 3 e assim, o inimigo tem que eliminar até o final da rodada 2. Nesse caso, o Milo não elimine também o inimigo, né? Continuando aqui, o próximo é o Kardia. O meu Kardia é o Pado, mesmo que eu não usei ele. Mas, vai que, né? Eu tentei fazer ele com o Orfeu, o Demasflopado e tal. Vamos ver se com o Kardia ele vai dar uma mitada, tem a cena despertada. Então, são os dois combinhos bem da hora aí, pra ser utilizados com o Kardia. Talvez, eu utilizo, lembrando, alguns combos eu vou testar na minha conta principal, tá galera? Porque na minha conta secundária, não tem... Esse é o primeiro S. E... Demorou pra esse S. Da minha conta secundária, né? Que é só mesmo pra teste de upskill. A minha conta secundária, a maioria dos personagens é tudo 3, é malpado e tal. Eu faço gameplay pra fazer uma análise de baixa upskill, né? Pra vocês. Então, eu vou falar como é ele tudo 1. E, eu pretendo deixar ele aqui, 1, 1, 4, 2, eu acho. E a boca já começou a doer, mas vamos lá. Vamos lá, já dei uma pausa aqui. É, uma coisa que eu tenho curiosidade, é saber se o Orfeu, ele vai ter um potencial de dano maior do que o Death Terrors. Em live, né, ontem, eu fiz isso depois que acabou o DG, né? A live do Xun Divino, inclusive. É... Mostrando quem que eliminaria primeiro, o Orfeu, né? Sem buff e tal. Ou o Death Terrors. Na aprovação, o Death Terrors eliminou primeiro. Aí, eu fico pensando. Será que... O Death Terrors, ele vai ter um dano superior ao Orfeu? Fico com essa curiosidade. Curiosidade, vamos ver, eu quero ver no DG como que isso vai ser na prática também. E, um time. E, obviamente, testar os combos de buff, né? Do Codivino, fazer uma versão dele mais DPS, mas o que eu estou mais... Mais curioso em ver o resultado é ele, o Loony. Eu quero ver o potencial do Loony atacando em área, né? Eu pretendo fazer, talvez, um Loony com... Buffando o Death Terrors. O Loony buffando, talvez, uma Bapka. Pra... Espalhar mais queimadura. Eu gostaria de já ver o Loony na rodada 2. Dando os seus ataques em área. Então, só bufei o Death Terrors e deixo o Loony já dando esticotada. É um personagem que eu gostaria de ver muito o potencial de DPS. Talvez, eu até mudo a build dele para atacante. Coloca aí... Será que Cosmo eu colocaria nele para DPS? Que Cosmo vocês acham que combinaria com o Loony? Não é o Loony que tem uma velocidade mediana. Então, não dá pra colocar céu e terra. Talvez, possa flopar. E uma víbora também possa flopar, né? Porque você não sabe se você vai gerir ataque mais rápido, mais lento. O meu Loony, eu uso ele de Fada ou Livro dos Mortos, né? Atualmente, a build. Então, o dano dele vai dar uma flopadinha usando esses Cosmos. Então, gostaria de saber... Vocês aí que gostam de Loony, eu já vi algum Loony DPS. Quais foram os Cosmos lendários utilizados nesse Loony, tá? Então, esses aí são alguns dos combos que eu pretendo testar. Alguns podem virar vídeo de corte da live. Eu testando aí offline pra vocês. Beleza? Eu já dei aqui muitos tiros. Eu não estou contando. Mas... A quantidade de S tá horrorosa, né? Lembrando que... Eles falaram que no banner do Araashiki... Que a qualquer momento pode aparecer esse mês. Eles vão aumentar o drop rate dos personagens, né? Talvez deva igualar o drop rate do... Do chinês. Mas que pra quem acompanha os vídeos de sumos do chinês... No tablet lá, quase sempre 40 vem 1S. 1 a 2S a cada 40, né? E não é o que acontece aqui no global. Não é sempre, né? Isso acontece lá. Acho que no vídeo da Sasha... Foi flopadíssimo na quantidade de S. Mas... É... Lá muitas vezes vem bem mais e... Às vezes parece que vem um dobro de S mesmo, tá? É referente a banimentos. Banimento... O problema do... Do... Como fala? Do Death Terrors. Acho que vai ser esse. Ele tem hoje... Que eu consegui analisar... Esse personagem pode prejudicar muito. O Death Terrors. Chiru Jimin. Não é um personagem que todo mundo usa. Mas quando aparece... Vai arrebentar a cara do... Seus... Death Terrors. Se você não usar alguma proteção nele, tá? Temos o Tarnatão. Não por causa do Tarnatus eliminar o Death Terrors. Mas porque o Tarnatus vai... Dar mais ataques em área. Se você colocar um Death Terrors e um Albato... Então, cara... Você tá... Só os dois já garante aí... Um ataque em área do Tarnatus, né? Então eles vão encher... 90 de barrinha... Do Tarnatus por rodada. Fora os demais. Fora o que o Tarnatus vai encher... Com os seus ataques também, né? Então... É... Tem que tomar cuidado bastante aí... Com o Tarnatus. E... O Death Terrors não combina com o Chiru Divino, né? Porque se o Tarnatus dá muito ataque... Você pode lançar um Chiru Divino pro Chiru... Tentar eliminar o Tarnatus. Mas... É complicado... É... Chiru... É... Chiru com... Como é que fala? Com o Death Terrors... Você vai ter que pôr dois geradores de energia... Não vai... Tem uma zica aqui só. Outro detalhe também... É o Albáfrica. Isso mesmo. O Albáfrica que é um personagem... Hoje... Que é muito anti-meta de cura... E de atacante em área... E ele parece muito... Muito mesmo... O Albáfrica... Ele é um dos personagens top 3... Mais banidos meu... Já que eu uso muito o Albáfrica, né? Pra mim... Ele e o Hypnos são os personagens... Que eu mais gosto de... Utilizar... E... Inclusive... O Albáfrica... Eu uso mais do que o Hypnos, tá? O Albáfrica... Ele tá muito... Muito apê... Então... Ah, eu quero ver meu Defteros mitando... Causando muito dano... E não sei o que... Aí vem o Albáfrica... Fudando do seu Defteros... Vai ser... Uma coisa... Bem complicadinha... Aí... Para os jogadores de Defteros, né? É... Outro detalhe agora... Que... Comps que eu pretendo utilizar... Com Defteros... Que provavelmente vocês vão ver... Mas é... Ele... Em comp... Retranca... Com Juni e Saori... Né? Eu... Eu... Provavelmente eu vou usar... É... A proteção do... Do Defteros... A Juni e a Saori... Aí já foi 5 de energia... Vou ter que colocar um Dooku Divino, né? Então... Juni... Saori... É... Defteros... Dooku Divino... Isso... E... Já deu 4 personagens... E eu vou ter que socar... Somente... Custo 0... Nessas comps, né? Aí seria... O que? Um Albáfrica... Por exemplo... Poderia ter um outro DPS... Talvez um Tanatão... Né? Seria alguém aí... De custo 0... Pelo menos hoje... Nós temos boas oportunidades aí... De personagens... De custo 0... Né? Daria pra colocar... Até mesmo... Um... De custo 0... continuando né essa semana vou deixar no comentário fixado se vocês quiserem ver aí muitos pvp mais o e vai se dar tirar não nem reconectando não cara e já foram 360 gemas já vamos pegar mais um s extra aqui também né nessa então continuando né eu pretendo usar ele muito com juni mas não vai ser todas as formações obviamente eu devo usar ele com juni eu pensei também aproveitando que eu estou com o chum divino despertado acho que vai ser um bom combinho interessante aí para testar com o nosso amigo defteros né ainda mais o problema vai ser somente o xiryu né outro detalhe também que dá para fazer uns combinhos dependendo do time do inimigo para ele vai ficar um pouquinho mais tanque principalmente para quem não tem o chum divino despertado mas tanto de fragmento cara continue assim não tô reclamando não tá só né esperando minhas expectativas é você usando a build de troca de speed se tiver o chum mm na compra e por exemplo ah vou fazer o combo do do aldebol divino o aldebol divino tá lá no fim por exemplo eu vou trocar de speed com ele se tiver com o chum mm a partir da rodada 2 se ele ainda permanecer lento né ele vai ter a cura do chum para dar uma sobrevida para o defteros também então já fica mais uma estratégia para vocês lembrando que na rodada 1 o defteros ele vai ficar vulnerável e tal ele vai ter cada cura meio lero lero talvez não talvez possa salvar mas tem que ter essa atenção como vocês puderam ver as minhas limitações para jogar com o defteros são bem limitadas então por isso que eu não vejo ele um personagem talvez possa brilhar tanto assim porque a jogar com um personagem que precisa de proteção é uma bosta né e ele também aparentemente é um personagem mais é que vai começar a acomodar e lá para rodada 3 em diante né que aí ele já deve ter bufado né sua explosão galáxica virado erupção e tal então acho que ele vai ser mais voltado para o ativo retranca por causa disso e quase hein estamos quase pegando aqui a falta de três fragmentos por enquanto o drop rate de fragmento cara tá muito alto do defteros na minha conta principal né eu peguei nove fragmentos no primeiro dia é bem próxima a média e conseguimos cara uma coisa que eu amei nessa atualização que eu não apresentei no vídeo atualização de hoje você não viu cara dá uma colada olhando nos cards e tirando o whisky vai seu complemento aqui ó o papo assim que seis estrelas cara para acabar com os fuj que tá lotado lá o e-mail com os fuj né bloqueando aqui vou acabar com os fuj tudo rapidinho agora velho delícia essa atualização o menino na conta tá galera então isso quer dizer que eu vou fazer a live hoje de duas às três talvez né vamos ver como é que tá aí minha boca eu devo fazer uma hora de live jogando com ele no dg então se vocês não tiverem a oportunidade de ver a dg ao vivo ela vai ficar salva tá no na tela final aí talvez para vocês dependendo do dia que vocês estão vendo né no lugar do chum divino foi a última live que eu fiz então dá uma colada lá a gente vai conferir agora o tanto de tiro que eu consegui para pegar o deftero deixa só passar ele aqui aqui para seis estrelas estreando aqui com o novo negócio que eu não testei ainda para seis estrelas achei tancamos as estrelas perde o que ó o problema dos seis estrelas como vocês podem ver não tem livro né aqui deixa eu ver livro primeiro ai que ele já vai gastar os livro errado né o problema para seis estrelas vai ser isso os livros cinco estrelas eles não vão ser automatizados aqui isso aí é complicado eu qualquer dica que eu deixo para vocês é faça para cinco estrelas usando cartas B primeiro né e para seis estrelas não não vai ser útil né só se você não tiver livro mesmo mas eu como tenho livros infinito aí não vai rolar de eu fazer isso daqui não né então é outra dica aí da conta camarada que é muito importante para motivar você fazer a conta camarada aí ó já vou fazer a doação para minha conta principal é vou dar uma doação aqui para o Caliban também vou farmar amizade e tal não sei se eu vou conseguir completar a amizade dele para live mas é somente para teste né de build de toque de speed e fazer o feedback para vocês e amanhã vai ter esse feedback beleza então não esqueça de dar aquela moral com seu like a sua inscrição compartilhar pô não custa nada né galera vamos ver aqui ó 450 gemas certinho dele sim 450 gemas não vou conseguir fechar o treinamento dele que eu já farmei amizade hoje a gente vai faltar acho que 76 76 não talvez dá talvez dá vamos ver vamos ficar farmando aqui a amizade e é isso galera esse aí foi o vídeo da Fteros ele tá pelo menos na minha conta secundária do Abdi a gente tava muito alto mas na principal muito alto não sei né porque é tá muito alto que normalmente eu pego com mais de 500 gemas aqui né peguei 450 então e bem abaixo aí da minha expectativa né umas 50 a 100 gemas abaixo não é isso deu boa deve ter hoje lives se você quiser ver as gameplays dessa conta propagíssima então cola lá no canal nem lives link na descrição e vou deixar também a live do chum divino lá você vai poder dar aquela moral se inscrever lá também galera e quando eu ficar ao vivo vocês poderão ser notificados mas eu devo postar esse vídeo é possivelmente já tenho feito a live tá mas se vocês quiserem ver a live mentira vou deixar a live do defteros então no comentário fixado mais fácil né então é isso vou ficar por aqui minha boca já tá doendo demais tô falando muito bem demais valeu e fui